E aí galera gente do vlogão, hoje eu estou agradecendo mais um vídeo com vocês, hoje galera 300 vídeo aqui de como transformar o número 6, isso mesmo, o número 6 em um desenho Tá, primeiramente vamos pegar aqui e vamos pra vocês Aí a gente vem aqui ó, fácil, fácil Faz o olhinho E já dá pra saber pela cara quem é né galera É o WAP É um WAP do Rádio, isso mesmo Agora a gente vem aqui, dá uma apagadinha Deixa eu apagar essa parte aqui Tá pronto o nosso WAP Dá uma apagadinha Pra fazer ficar mais legalzinho, assim, assim Agora é só contornar Tá esperando pra falar isso Só contornar porque praticamente já tá feito Só falta fazer daqui e isso daqui Feito Muito rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora... E agora, galera, por último A gente já vai fazer um tracinho aqui embaixo Embaixo não fica em cima Em cima da cabeça A gente passa aqui, pretinho É bem rapidinho, né, galera, fazer isso aqui, esse desenho, é bem simples Por isso eu não vou acelerar nem nada do tipo Que dá pra vocês acompanhar direitinho De calma Quase que o contado Agora Vamos escrever aqui, ó Agora com o lápis mesmo A gente pega aqui, ó Vou pegar esse lápis aqui, ó A gente já pode fazer assim Com o próprio lápis E agora É só pintar É isso Bem rápido Aita Caiu a tampa aqui dos toços De repente Vou até dar um zoomzinho Vou até dar um zoomzinho Para a gente Verde Verde Acho que o verde é uma cor boa Verde é uma cor boa Vamos usar mais pra cá Esse escurozinho aqui Aqui eu já posso passar por cima Esse verde Esse verde Põe É um desenho Simples Gente Aqui pronto E agora Vou fazer aqui Aí a gente Só essas partes Em que eu disse Que eu disse que ia ser Tipo mais verruguinho Eu passo nesse verde Aqui Para dar uma diferenciada Aí eu passo de novo Nesse verde Passo de novo Nesse verde Aqui também E passo de novo E passo nesses Dequinhos Aí fica tipo Mais verruguinho O Toad não tem isso Mas é claro O Toad não O Up O Up não tem isso Mas Por que não Fica diferente Não ficou a cor Mais ou menos Do Toad Então a gente vai passar Normalmente Com esse aqui Mas bem mais claro Do que a outra vez Aqui Eu acho Que posso Passar tipo Que um Um preto Ai caiu Na pistura Aqui Essa parte Que vem Que vem Aqui mesmo E vai passando Um preto De neve Por causa Que o que eu quero fazer Quero que esse preto Eu fico tipo Em cima da cor de pele É mais escuro Só essa parte E o número Eu vou pegar em cinza Tem que ser em cinza Bem clarinho Que o que eu queria Eu vou pegar em cinza E o que eu queria Agora com um branco, eu dei o meu branco, o meu branco, eu faço aqui, ó, vou fazer aqui também, né, pra juntar mais as cores e eu acho que tá praticamente quase pronto, só falta pegar uma coisa assim mais escura, tipo essa aqui, ó, eu pego esse óleo, passa aqui, passa o meu canelo, eu acho que seria melhor eu passar tudo no meu canelo e depois passar o óleo. Cadê o meu canelo? Ó, cheque, canela, passo canela, aí depois passo o óleo. Agora, o meu canelo pode ser o fogo de pele, também, aí a gente faz assim as próximas as camas caindo todos, aqui assim, aqui depois passo também, né, pra ficar aí, porque eu acho que tem essa sombra. vou passar só um pouquinho aqui, pra dar o brilho. agora, por último, por último, o espaço varante. Então, galera, desenho terminado e olha só como que ficou um up nessa história, meu irmão, assinado, GMF Arte. Então, galera, esse foi o vídeo, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.